Então, fizemos o posto avançado, agora nós vamos para a floresta negra do lado, o pântano grande, que eu espero, sinceramente, encontrar o lugar para a cripta, que tenha talvez o terceiro boss. Show! Agora que eu estou com a resistência a veneno, eu posso me aventurar mais facilmente, eu esqueci de fazer a carne para a gente, mas tudo bem. Draugr. Queima, atacou. Nossa, sangue, suga. Aproveitar que eu estou com, né, resistência a veneno e vamos avançando. Eu quero ver quem tem essa torre aqui. Foi aqui que a gente encontrou aquele fantasma. Tem uma escada aqui atrás. O que é que eu vou subir? Sim. Eu vou ter que tirar essa escada. Opa. E pula. E tá. E não tem nada aqui, absolutamente nada. Ok. Tem uns... Isso aqui é complicado, esse aqui é complicado. Eu quero ver se eu, com material, com anti-veneno, consigo matar rapidamente isso. Olha esse esqueletinho vermelho, que doideira. Duas estrelas. Uau, 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 uau. É, ainda bem que o veneno tá funcionando, a resistência a veneno. Nossa, mano. Show de veneno, hein. Se não fosse a minha poção, eu tava ferrado. Uau. Muito bem. Avança. Tem uma... Umas árvores aqui com uma espécie de... Que isso? Evil Pond Bile. Ah, vamos quebrar isso. É onde os esqueletos nascem. Opa. Que isso? Drauga de Elite. Ok. Calma. Que a parada aqui é louca. Drauga de Elite é complicado, hein. Ok. Ele é rápido. Ate mais. Cuidado. Cuidado, cuidado. 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 Uau. Fui tentar dar o golpe mais forte. Mas eles são muito... Ah, muito fortes. O golpe forte é lento. E eles deram a porrada. Quase derrubou. Ok. Calma, 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 calma. Dengsuga e Blob. Tá tudo chegando ao mesmo tempo. Mata esse último Drago. Ai, eu tô sem estamina. Ai. Esse foi. Agora só é você. Se bloquear lá na certa, estuna ele. Maravilha. Drauga de Elite. Ele dropa a víscera, que é a linguiça. Uou. Uou. Da onde você veio, Ano Cinzento? Da onde você... Meu irmão, da onde que esse bicho veio? Pronto. O veneno tá com... O hidromel de resistência a veneno. Tô com pouquíssima vida, cara. Tem muitos seres por aqui. Caralho, que susto, porra! Apareceu uma mão atrás de mim, porra! Ai, meu Deus! Espectro, Patronum! Espectro, Patronum! Harry Potter, me ajuda, porra! Harry Potter! Espectro, Patronum! Espectro, Patronum! Espectro, Patronum! É esse que dropa a corrente pra fazer o... O fole. Vinhardio Leviosa! Porra, ainda bem que eu vi Harry Potter. Ainda bem que eu li todos os livros, cara. Anohamara! Flipendo! Tudo bem. Onde é que eu tava? Indo. Onde que tava mesmo o... Os caras? Tavam pra cá. Eu não quero enfrentar nenhum sangue-suga agora. É ali. Nossa, tá cheio de inimigo, meu irmão. Eu tenho... Eu tô sem negócio de veneno. Toma. Ai, 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 ai. Ok. 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 Meu Deus do céu. Ai. Um. Vamos. O pântano é muito perigoso. Ei. Caramba. Ok. 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 F. Big F. Big F. Big F. Nossa. Calma. Vamos lá. Ok. Eu dei cair na água com pouca vida. Ok. Sangue-suga vai embora. Sangue-suga vai embora. Pronto. Muito bem. Muito bem. Vai embora, sangue-suga. Vai embora. Vai embora. Não, sangue-suga. Não, sangue-suga. Não, isso aqui também não quero não. Tchau. Eu vou deixar vocês pra trás. Eu vou deixar vocês pra trás. Deixei vocês pra trás. A gente vai perder a última sopa de cenoura. Eu tinha que vir mais bem alimentado pra cá. Tinha que vir mais bem alimentado pra cá. Enemy Bloop de Elite. Meu Deus. Meu Deus. Ok, já era. F. Agora morremos. Agora morremos. Morremos. Morremos, 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 morremos. Eu tenho que buscar mais fora daqui. Já era. Também que eu vou ter a cama aqui do lado. Nossa. O pântano é um dos lugares mais difíceis que tem. É o lugar mais... Até agora, pra mim, é o lugar mais difícil que tem no jogo. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui no mapa aonde que tá o corpo. Porque se a gente morrer de novo, a gente perde. Vambora. Vamos correndo. Stealthzão. Objeto recuperado. Boa. Dá pra dar no stealth aqui o tempo todo? Dá pra dar no stealth. Acho que a melhor coisa que tem a fazer no pântano é isso. Vamos pra aquela parte aí que tá brilhando. Ah! Vou trocar o cinturão. Ai! Vai dia noventa e sete de novo? Pera aí. O fantasma some no dia? Não! Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? O fantasma some durante o dia. Boa. Muito bem, galera. Olha isso. Mentira. Encontrei a cripta. Eu acho que a gente encontrou. Ah, moleque. Só não tem a chave. Achamos! Achamos a cripta. Encontrei a cripta. Cripta. Achamos? É aqui o lugar do boss? Provavelmente sim. Vamos fazer o seguinte. Vamos na base rapidinho. Pegar um pouco mais de comida boa. E vamos voltar aqui agora. Vamos voltar aqui agora, meus irmãos. Ah! Coisa... Coisa boa. Vou pegar mais árvore assim aqui pra gente. É, flecha boa. Tô levando. Quer dizer... Com uma flecha de silix, né? Tem de fogo e de silix. Eu tenho que ter uma chave pra abrir isso. Quero dar uma olhada naquelas pedras ali que eu fui. Que tinha um baú aqui. O que é isso? Bop... File. Ah, pilha do Bop. Do Bop. Não sei o quê. Opa! Mais uma corrente. Uau. Fica! Fica! Não. Tem que bater. Tem que defender e atacar ele, ó. É o jeito. O de elite é mais forte. Pronto! 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 O que é isso? O que é isso? Quem me atacou? Quem me atacou? É arqueiro! É arqueiro? Quem me atacou? Quem me atacou? Tem um bicho aqui dentro da pedra. É isso. Ah, aqui, ó. Tem que quebrar isso. Body pile. É isso. Pronto. Não fica sumonando. Ah, é arqueiro. Droga. Ele é muito forte. Droga, arqueiro é muito forte. Tem um bicho aqui dentro ainda. A pedra, bugado. Pronto! Acabou, né? Tem um bicho aqui dentro preso. E acabou. Acabou. Essa árvore aqui, ela tem um negócio interessante. Deixa eu pegar pra aproveitar. Ela tem um negócio interessante. Acho que é pra fazer bomba, né? Ih, não dá não. Ih, como é que eu vou quebrar isso, hein? Flecha? Não. Ah, o baú eu já peguei. Tinha corrente. Que é o que eu preciso. Pra fazer o... Hã? Cara, eu olhei o cara... Eu olhei e pensei que fosse tartaruga. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra subir aqui. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra subir aqui. É isso mesmo? É isso mesmo. Ah, cara... Eu vou ter que fazer alguma coisa pra subir aqui. Ah... Ah... Bate. Pronto. Dá pra fazer escada melhor? Peraí. Tem como bater... Quebrar... Com material, né? Pronto. Deixa eu verificar o que que é isso aí, galera. Ah, mais fácil de escada, pô. Óbvio. Mais fácil. Saco de gosma. Ah, é gosma. Ah, é gosma. Ah, eu não consigo quebrar a árvore ali. Tem que ser em cima. Olha que ladeira. Olha que ladeira. Essa árvore não corta na raiz, é isso? Bom, tudo bem. Depois a gente volta aqui. Vamos pra base, pegar a chave da cripta pra ir pra cripta. Muito bem. Agora vamos entrar na cripta. Pela primeira vez. O que é isso aqui voando? Deve ser o... Dementador. Deixa eu comer essa... Esse cozido de nada pra aumentar a vida. E muito bem, galera. Vamos entrar agora na cripta, hein? Todo mundo preparado? Pior que sim. Vamos entrar na cripta. Usando a chave. É agora. Não é dúvida, cara? Vou tomar uma poção do veneno. Ahn... Deixa eu colocar uma... Fogueira aqui. O que é isso de pedra? Vou colocar uma fogueira pra dar buff de... De... De aconchego. Tem pedra aqui, não? Ah, Draugr. Na moral. Eu queria uma pedrinha. Pô, Draugr é nível 2, cara. Eu não consigo tankar ele, não. Ah, tanquei. Toma, mano. Toma. Dá uma pedra aí, velho. Dá uma pedrinha. Só pra fazer... Só pra fazer. Não tem pedra, não? No chão deve ter. Faz uma trincheira de guerra aí, reparou? Sai, Draugr. Eu vou deixar de vocês aqui. Tchau. Vou entrar pra cripta. Tchau. Voltar pra cripta. Vamos lá. Vamos lá. É agora. Faz uma fogueirinha. Aquela esquentada. Aquele buffzão. Que lugar bizarro é esse, hein? Isso aqui quebra? Pilha de sucata. Pera, 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 pera aí. Ei, o que você tá fazendo aqui em cima? No que lugar... Ai, meu Deus. Uma só. Que isso? Pilha de sucata? É o que eu tô pensando? Que é o que eu tô pensando? O que você tá pensando? Mentira. Me diz que isso é ferro. Me diz que isso é ferro. Osso ressecado. Não. Osso ressecado. Resto de ferro. Brasil. Mas, irmão. A partir de agora, estamos saindo da idade do bronze e entrando na idade do ferro. Vamos. Vamos. Aê. 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 Uma porrada com o do meio e mata ele direto. A era do ferro. Se eu vou levar bastante ferro? Ah, pretendo. Vamos chegar aqui e ver o que tem aqui pra dentro. Caraca, é muito ferro. Mas aqui é boss? Ai. Vem cá. Toma. Pérola. Pera aí. Que isso? Caraca. 20. É pesado pra caraca. 20 de ferro. Porra, que maravilha. Que maravilha. Que maravilha, galera. Coisa boa. Vamos, vamos, vamos. Vamos ter que abrir isso tudo aqui. Nossa. Já tô pesado. Já tô pesado. Dá pra fazer baú aqui? Tem que fazer bancada. Puts. Teria que ter bancada. Nossa. Joga a pedra fora. Isso aqui fora. Isso aqui pesa muito? Não. Não. Caraca, velho. Quanto pântano. Nós achamos o lugar do... Quanto ferro. É o pântano. É, eu sei que o ferro não leva no portal. Mas eu vou com o barco. Eu trouxe material pra fazer o barco aqui. Eu vou fazer o barco. Eu trouxe... Eu desmontei o barco no portal. Pra trazer o barco... Com as peças no portal. Então isso aqui abre portas, ó. É o barulho de... Parece que tava sendo um inimigo, não tá? Eu tamo com... Quanto ferro? 24. 24. 24. 24. Osso ressecado. Cara, que enorme essa cripta. E eu achava que era só isso. Olha isso, galera. Olha isso. Depois eu pego mais ferro. Deixa eu só verificar. Rubi. Ah, aqui é tipo a cripta dos esqueletos. Só que... Versão... Hardcore. Eu vou ficar sem espaço. Traz as fornalhas pra base secundária perto do pântano. Eu vou ter que trazer, cara. Aqui é muito ferro. Caraca, eu vou poder fazer a espada de ferro agora. Agora a brincadeira vai ficar louca, hein, galera. Espada de ferro. Massa de ferro. O que mais? Picareta de ferro. Machado de ferro. Escudo de ferro. Armadura de ferro. Não consigo quebrar aquele dali. Tudo bem. Ferro de ferro. Flecha de ferro. Isso aí. Ferro de ferro. Pega todo o ferro e junta aí o baú da cripta. Boa ideia. Boa ideia. Espero que não suma. Não some não, né? Olha, amba. Bota aqui então o ferro. Bota aqui o ferro. Aqui. A picareta vai quebrar. Vou ter que voltar pra base pra reparar a picareta. Ai, meu Deus. É isso. Ou eu faço uma forja. Mas pra fazer a forja tem que fazer bronze. E eu não tenho bronze aqui. Uh... Vamos ver. Tem passagem aqui? Não sei. Não. Então depois eu pego mais aqui. Deixa eu só abrir passagem primeiro. Abre passagem pra ver o que tem aqui dentro. Pra quem tá chegando agora, estamos no pântano, galera. Pra primeira vez. Olha que lugar louco. Uou. Vamos. Um de cada vez. Come on over here Oi Uou, 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 uou Se acalmem, se acalmem Vamos O cara só tem um braço, irmão Tem essa força toda Opa, chegou outro Da onde você veio O que é isso? Ah, é uma pilha de Pila de coisa, bicho louco Ah, não tinha visto Agora eu entendi, esse barulho de mosca É pra pilha deles Ah, não Caraca, esse aqui é forte, calma aí Briga de arqueiro Pronto 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 Baúzinho que temos aqui Flecha venenosa Uma picada amarga distância Veneno Ih, que maneiro, cara Que maneiro Como é que eu sei quando tem passagem ou não? Qual a leve do meu arco? Ele tá level 4 O máximo que eu posso, acho que até agora Arrupar Como é que eu sei que esse aqui tem passagem? Aqui não tem passagem não Acho que quando tá caído Não tem passagem, né? Que isso? Vai quebrar a picareta, cara Vou ter que voltar É, meu irmão Vou ter que voltar aqui Vou ter que voltar aqui Ou eu faço outra picareta Aqui é passagem Ah, aqui é passagem Não Quebrou minha picareta Vamos lá, galera Vamos fazer o seguinte Vamos levar Vamos levar Isso aqui A gente volta Agora a gente vai ter que Levar a picareta De galhada Que dá pra reparar Na bancada mais eficiente É verdade Mas não sei se quebra isso aí, Bales Recria o portal aí perto? Eu não tenho uma pedra É uma boa ideia Fazer o portal aqui perto Vai ser melhor, né? Eu acho Não sei Tudo bem Vamos levar o ferro Não dá pra levar o ferro agora Mas vamos pra base Ai Não, tô venenado Esqueci de tomar um veneno Não, deixa eu tomar um veneno depois Eu tenho que ver se eu encontro O lugar do boss aqui, tá, galera? Qual a melhor arma? Eu tô gostando da massa Opa, tem uma outra parada ali, galera Olha ali Que isso? Um fogo? Eu nunca vi isso Que porra é essa, Curupira? Caralho, que porra é essa, cara? É o Curupira Corre! Puta, que marido Socorro! Batei um Ele explode Batei outro Caraca, que parada é essa, meu irmão? Carvão O que que é isso, meu irmão? O que que é isso? Oh, Curupira Oh, Curupira Caralho, que parada louca é essa? Curupira? Isso aqui é uma pira O que que é isso, velho? O que que é isso, meu irmão? Petróleo? Opa, achamos uma outra cripta ali, galera Outra cripta Se aquela não tiver o boss Caraca Que pântano bizarro É fonte de garra natural Mais uma cripta Pra gente botar aqui, ó Tem outra ali também Tem várias Em várias criptas Essa pântana é o A região Melhor Melhor lugar que eu pude vir É esse aqui Fogo Pelo menos as plantas Os bichos Ah, cogumelo Pra fazer A sopa de cenoura Cara, que doideira Esse pântano, né, galera? Tem várias criptas Várias entradas de criptas, né? Interessante Interessante pra caraca, na verdade Mas o jogo é muito bom, cara Muito bem Voltando Voltamos ao 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 cripta lá Pra terminar de explorar Criptas afundadas Muito bem Então vamos continuar aqui A exploração Eu tô Tô sentindo uma picareta Diferenciada aqui Deixa eu ver se ela quebra Quebra também Quebra Ah, que bom Essa picareta de galhada Quebra também Então se a gente precisar De qualquer parada A gente utiliza ela A dica do chat Dica da galera Foi maravilhosa Parabéns pra vocês Opa, olha aqui a entrada Então é nas criptas Que se encontra ferro Muito bom Por trás Uh Uh Boca cozida Não some Que bom Esse jogo tem um equilíbrio Entre Punição E facilitar a tua vida De uma certa forma Por exemplo Você morre e perde tudo Tem que buscar Mas em compensação Você pode reparar Sem gastar material nenhum Faz uma carriola Pra carregar o ferro É, a gente tá até Considindo carregar Bastante peso Porque nós temos um Um cinturão de força Que é o Megan Yort Que é um cinturão Que dá Usar uma força sobre-humana Opa, olha isso aqui Caraca, isso aqui É gigante Olha essa cripta Será que as criptas Se conectam? Deixa eu dar uma olhadinha Aqui em cima Opa Vamos quebrar aqui Não tem nada aqui Que doideira Troll Decide botar o veneno Tudo bem Tudo bem Não vou gastar agora não Porque tá de boa Vamos explorar aqui As criptas Abrir o caminho Pra ver o que a gente encontra Ei, 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 ei É isso mesmo Que eu tô vendo? Tem que ir agachado? Calma Toma um negócio Recupera a vida primeiro Caralho, caralho Caramba Caralho, caramba Cara Vou pegar Fazer uma fogueira Pra gente aqui Ih, eu trouxe um ancinho Pra que, velho? Descansa no bonfire É bom que ele descansa Também tá cansado É verdade Ele é um velho viking Descansou? Boa O que que temos aqui, meu irmão? Que lugar bizarro é esse, meu irmão? E a pequena já tá quebrando Uou Vamos Bate Que lugar bizarro Calma Um negócio de veneno já já Ok Pô, não tem nada aqui, meu irmão É isso mesmo Ah, tem uma pilha aqui Vou morrer Cara Não posso menosprezar o veneno desse bicho, não Nunca menospreze o veneno desse bicho Nossa senhora O veneno dele é muito 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 forte Pelo amor Não posso me queimar agora aqui também Tinha que fazer uma bancada de reparo aqui dentro depois Tá aí de madeira Tá aí de madeira Vamos quebrar aqui agora com a picaíra de galhada Ainda bem que eu trouxe ela Ainda bem que eu vi vocês Pronto Pô, não tem nada Olha que troll Pô, eu achando que eu ia encontrar mais coisa nessa cripta Bom Acontei coisa pra caraca, né Mas não é nessa cripta que tá o A saída do boss Não é nessa Vamos ter que ir pra outra cripta Encontrar o acesso, galera Vamos ter que fazer uma exploração Bicho louco piruleta É, meu irmão Perceberam? É isso aí Vamos ter que ir em outra cripta Tentar encontrar Será que eu vou fazer? Eu vou levar o ferro pra base É, eu vou levar o ferro pra base Aí eu vou fazer a picaíra de ferro Fazer uma espada de ferro E... Eu queria sair do boss Mas tudo bem Uma coisa de cada vez Esse jogo tu não pode correr Se tu correr, tu tropeça Se tropeçar, tu cai de boca na lama E aí já viu, né, meu irmão? Caiu de boca na lama Já era Deixa eu abrir essa cripta aqui Pra ver o que dá Apareceu A localização do boss aqui As criptas são bem parecidas, né São bem parecidas elas Tá, então vamos ter que explorar pra caramba Essas criptas aqui É o jeito Vamos levar o ferro pra base Vamos fazer tudo de ferro E... Vamos... Descobrir as coisas de ferro A cripta É muito irada, galera A cripta é muito irada Recomendo muito Quem acabar de lutar Contra o segundo boss Ó Vem pra cripta Que tu vai encontrar Ferro Sucata de ferro É aqui na cripta Muito foda Muito foda esse jogo Tchau 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 Obrigado.